Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesses dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre Samba na Escola, um projeto da família Oliveira que leva para a sala de aula um pouco da história brasileira por intermédio da música. E para falar sobre ritmo, instrumentos, compositores, cantores, escola de samba, pai, mãe e filhas resolveram se unir no mesmo propósito. É a família em peso demonstrando que é possível compartilhar juntos sobre o mundo do samba. E mais do que isso, Blumenau também pode fazer esse trabalho sem recorrer ao lugar comum, ou seja, os batuqueiros tradicionais das escolas de samba que vêm de fora. Por isso, os nossos convidados de hoje são Giane, Bárbara e Gilmar, que vão falar sobre o projeto Samba e MPB de raiz nas escolas. Inicialmente, qual a motivação da família em se unir para levar samba aos educandários do município? Boa noite Gilmar, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Boa noite Carlos. Qual a motivação da família se unir em torno de fazer samba e levar para as escolas? A motivação eu acho que já veio com o meu pai, já veio lá de trás. A minha casa também sempre teve essa motivação. O meu pai fez parte do movimento importante aqui em Blumenau, que foi o movimento da Seresta. Então, ali a gente já começou a conhecer Cartola, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho. Então, até eu e a Giane, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu, vamos dizer assim, no samba. Sempre tinha o bar da Tatina, que já tinha em Blumenau. Ela estudava em cima no colégio do Dr. Blumenau e tal. Então, assim, já é de casa, já é da... Ela também, a família dela também gosta, eu também. Então, as nossas filhas, elas cresceram nesse ambiente também, né? Do samba, da música, né? Da MPB. E então, para a gente foi um prazer, né? As nossas filhas, assim, a gente, a Bárbara começou a se interessar pelo pandeiro. A Bruna, que não está aqui, pelo surdo. A Tabata, né? Pelo rebolo. E eu me acompanho no cavaquinho, né? E a Giane, ela também, ela faz o vocal. Então, a gente viu que a gente tinha isso dentro de casa e tal. E as minhas filhas, no colégio onde elas estudavam, que era o Francisco Lanzar, sempre tinha, assim, alguma coisa envolvendo música. E a gente já, ali a gente já começava alguma coisa ali, sabe? De mexer com a música, participar lá no colégio e tal, né? Então, surgiu essa oportunidade. E a Bárbara nos deu esse prazer, né? De unir isso aí, a Bárbara que desenvolveu esse projeto, né? Então, olha só. Para o telespectador ficar sabendo, nós estamos aqui, né? Com a família Oliveira, lá do bairro Fortaleza. E tem o Gilmar, as três filhas e a esposa, que adoram samba. E a Bárbara é a responsável pelo projeto. Como que você pensa esse samba que vocês fazem em casa, levar para a escola? Bom, primeiramente, boa noite. Então, como é que surgiu a ideia? Eu já havia trabalhado com escolas públicas, né? Na parte de educação infantil e de educação de adolescentes na parte musical. Foi um projeto que eu fiz, juntamente com o projeto Bandos e Fanfarras, que foi a inicialização da música para crianças e adolescentes de escolas públicas, né? Na cidade de Blumenau. Então, passou-se o tempo, eu adquiri experiência em outros ramos, mas a música sempre foi algo presente na nossa vida, né? Então, quando surgiu esse edital, novamente do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que já não é o primeiro, né? Já tem isso há anos. Como eu já toquei também na Banda Municipal de Blumenau, tocava saxofone. Aí, assim que eu saí, foi lançado o primeiro edital. Enfim, aí eu acabei não me inscrevendo e tal, mas foi uma ideia que eu já tinha há tempo. Daí, eu falando com o meu tio, o Giba de Oliveira, né? Que é do teatro. Ele falou, ó, Bárbara, tá aberto novamente o edital, por que você não escreve a família, né? Eu, puxa, fiquei pensando, o que poderia se encaixar a família Oliveira no projeto da Prefeitura Municipal com o apoio da Fundação Cultural? Aí eu pensei, bom, já que eu trabalhei em escolas, com início à música, inicialização musical com os alunos, por que não promover o samba nas escolas também para esses alunos? Porque eu percebi que existe uma grande demanda de música, né? Assim, os alunos gostam de música, as crianças gostam de música, enfim, né? E nas escolas, muitas vezes, eles não conhecem o que é o ritmo brasileiro, o que é samba, né? Assim, é muito pouco tratado, muitas vezes, assim, talvez nas aulas de arte não é aprofundado tanto. Não tem tanta clareza, né? Isso, e muitos deles não sabem nem qual é a diferença do samba, como que o samba surgiu. A gente fala um pouco também dentro do projeto de como foi que surgiu as favelas no Rio de Janeiro. Muitas vezes, muitos alunos também acabam não estudando isso e, queira ou não queira, isso faz parte da nossa cultura, né? E por isso que é importante estar divulgando. Daí eu uni o útil ao agradável e escrevi no projeto e o projeto foi aprovado. Foi uma grande felicidade, né? Xene, obrigado por você vir ao Cidadania também, né? Mas é interessante você ter em casa o marido que adora samba e as filhas que gostam de samba e você que gosta de samba, né? Como que você consegue administrar isso tudo? Até porque vocês também têm os afazeres profissionais, né? Boa noite, Carlos. Bom, na minha casa, claro, a gente tem o nosso dia a dia, que é uma rotina também, cada um tem os seus afazeres, como você mesmo disse, né? Mas assim, não é tão difícil administrar porque a gente acaba assim, arrumando um tempinho aqui, arrumando um tempinho ali, meio aqui assim, ajeitando as coisas, dando aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, vamos fazer um ensaio tal dia, se for possível para todos, vamos unir aqui, podemos ir em tal escola tal dia. Então, a gente foi meio que ajeitando as coisas para que isso também fosse possível, né? Porque eu acho assim, Carlos, a gente também tem que dar de si, né? Também tem que achar um tempinho para aquilo que a gente gosta também, porque não é só trabalhar, né? E ter os nossos afazeres, né? A gente também gosta da música e eu acho que a música, assim, ela está muito presente mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia. E para nós, assim, é um anti-estresse, é uma coisa legal de viver. E a cultura brasileira é uma cultura rica, bonita, né? De levar aos outros e também de conhecer, porque eu acho que o conhecimento está aí para todo mundo, né? Bárbara, a primeira apresentação que vocês fizeram foi qual escola mesmo? Foi na Felipe Schmidt, no bairro Itapavazinha. O que vocês contaram para os alunos? E o que eles mais gostaram? Bom, a gente começou, né? A nossa apresentação, assim, a gente tenta fazer o máximo para que ela não fique uma apresentação muito longa e maçante, né? Então a gente mistura desde o ritmo, a apresentação dos instrumentos e a história do samba em si. E os alunos, qual é a faixa etária deles? Bom, é desde a quarta série até a oitava série. Ah, é uma mistura, né? É, uma mistura. De faixa etária, de idades ali, né? Isso, a gente procura dividir, assim, as turmas, né? É, para não ficar até muita gente, né? Nas oficinas também, para não ficar tão dispersado o pessoal. Mas também dá em torno, geralmente, assim, de 100 alunos por oficina. É a média, né? Então a gente começa a contar desde a história do samba, né? Que foi trazido com a cultura africana. Depois foi levado ao Rio de Janeiro. Daí a gente vai passando toda a história do samba, na casa da Tia Ciata. Vai contando tudo, assim, alguns autores. A gente fala de alguns autores, como Cartola, né? Então, das escolas de samba, qual é a diferença do samba? O que é samba de enredo? O que é samba de partido alto? O que é machinche? O samba tem várias divisões, né? Isso. Muitas divisões, né? Falando da Tia Ciata, né? A Tia Ciata era responsável lá, era uma das grandes matriarcas da pequena África, né? E é de lá que sai o primeiro samba, um samba tango, que é gravado em 1916, né? Isso. Que o Donga grava e assina, né? Tem autoria. Vocês tocam isso lá para os alunos? Tocamos. Então vamos tocar aqui agora. Inclusive, a primeira música que a gente apresenta é pelo telefone. Pelo telefone. Vamos lá, então. Vamos lá, Baba. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar Que na Carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar Que na Carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 joga as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste, seca, paz e verás Ai, 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 joga as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste, seca, paz e verás Tomara que tu apanhes, pra nunca mais fazer isso Bombar amores dos outros e depois fazer feitiço Olha a rolinha, senhor, senhor Se embaraçou, senhor, senhor Caiu no laço, senhor, senhor Do nosso amor, senhor, senhor Põe perna bamba, senhor, senhor Mas faz gozar Muito bem isso O samba machichado, né? É o machiche É, 1916, né? Então, a partir daí, vocês vão contando a história do samba para os alunos, né? Isso, isso E no final, a gente faz uma pergunta surpresa E eles ganham um brinde, né? Se eles prestarem atenção durante a palestra Daí a gente faz, né? Uma dinâmica, assim, com eles Ah, que legal Agora, em abril, vocês têm outra oficina, né? Que vocês vão fazer Isso Nós já nos apresentamos na Felipe Schmidt Na Anitta Garibaldi E agora a próxima é Rodolfo Rullenberger Ah, legal E o projeto vai até quando? Vocês vão se apresentar em quantas escolas? São seis escolas no total Então, é Felipe Schmidt Anitta Garibaldi Rodolfo Rullenberger Francisco Lanzer Patrícia Helena Pegorim Que fica no Tribestre também E a Albert Stein Que fica no bairro da Velha Muito bem Nós estamos com a família Oliveira Que está levando à escola o samba E contando um pouco da história da música popular brasileira Por intermédio do samba A gente já volta para falar mais do projeto E, obviamente, ouvir alguns sambas, né? Já voltamos O samba O samba O samba O samba O samba